Fala aprendido violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo! E hoje, continuando com nossa série de corinhos evangélicos mais um grande clássico Descerá Sobre Ti hoje também em duas tonalidades na versão mais simples possível pra que você consiga tocar mas antes da gente começar, quero te pedir por favor que você se inscreva aqui no canal você que tem assistido meu vídeo, que não é inscrito ainda ou tá chegando agora, se inscreve aqui, ative o sininho, para que toda vez que eu postar um vídeo, você possa saber, possa chegar no seu celular, e também deixa o like aqui, que o like é super importante pro conhecimento aqui do canal você que tá sendo abençoado com esses louvores que eu venho trazendo na versão mais simplificada possível, pra você conseguir tocar deixa o like aí, que esse like vai fazer abençoar mais pessoas, vai chegar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Mas para você me acompanhar, manda mensagem no meu WhatsApp pedindo uma cifra gratuita desse louvor, qual tonalidade você quiser, de dó ou de sol manda mensagem pra esse WhatsApp pedindo descerá sobre ti a cifra que eu vou te enviar lá gratuitamente vamos lá, te espero lá, então solta a vinheta e é isso aí vamos lá, primeiramente aprender os ritmos, tá? pra você que tá acostumado com esse ritmo que vamos usar que é o Pop Rock 2, pula essa parte e vai aprender logo os acordes, tá? mas pra você que é novo aqui, esse é o seu primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, aprenda tá? Porque eu explico detalhadamente o porquê dos acordes coloridos interfere muito no ritmo tá? Então pra você aprender, tá? vamos lá então vamos lá, o ritmo para o acorde vermelho é o seguinte, tá? vou fazer o acorde de sol maior e o dó maior vai ser o seguinte, dois pra baixo, dois pra cima e dois pra baixo nesse movimento, é o Pop Rock 2 que a gente sempre vem aprendendo 1, 2, 1, 2, 3, 4 troquei de acordes 1, 2, 1, 2, 3, 4 tenta cantar essa musiquinha com esses números que eu faço 1, 2, 1, 2, 3, 4 junto comigo 1, 2, 1, 2, 3, 4 troquei 1, 2, 1, 2, 3, 4 troquei 1, 2, 1, 2, 3, 4 tá? então você vai fazer um acorde um ritmo desse completo pra cada acorde vermelho para o acorde azul vai ser um movimento pra baixo e depois quatro movimentos aleatórios um pra baixo, um pra cima um pra baixo, um pra cima assim, ó 1, 1, 2, 3, 4 então pro acorde azul 1, 1, 2, 3, 4 e parou no caso esse 1 pra baixo vai ser a mudança de acorde que já vai pro dó então quando você terminar 1, 2, 3, 4 já vai bater um de cara praticamente sendo 5 mas assim ele é praticamente um 5 daquele movimento mas é contando como 1 assim, ó 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 1 na troca de acorde então ele troca bem ali, ó 1, 1, 2, 3, 4 seria o quinto movimento mas seria o 1 pra começar de novo tá? ó 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 1 você vê que logo depois dos 4 movimentos já desce de cara vamos lá agora aprender os acordes na tonalidade de dó maior então os acordes são o seguinte dó maior tá? o tradicional aqui mesmo da quinta corda pra baixo vamos usar o ré menor tá? eu gosto de fazer ele assim então da quarta corda pra baixo se você quiser fazer com esse dedo aqui também pode mas eu gosto de fazer isso aqui por causa dessa abertura aqui tá? da quarta corda pra baixo o mi menor tá? assim eu gosto de fazer com esses dois dedos aqui por causa da força dos dois dedos então as seis cordas fá com sétima maior tá? da quarta corda pra baixo é a mesma coisa que um dó você só desce esses dois dedos aqui deixa esse aqui fixo da quarta corda pra baixo sol maior eu gosto de fazer ele assim pra você que conhece fazer ele assim com os quatro dedos mas eu gosto de fazer assim, tá? e com seis toca as seis cordas e o lá menor com sétima tá? lá menor com sétima é só pra facilitar você tá no dó maior tira esse dedo aqui e toca da quinta corda pra baixo tá? se você você conhece e quiser fazer um lá menor natural você pode lá menor com sétima é mais bonito e mais fácil que será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e será sobre ti o Espírito Santo o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma viverá teu Espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá teu Espírito renovará no teu corpo tudo novo se fará e chorarás e saltarás e de aliviar e vem o Espírito Santo me guiar e vem o Espírito Santo restaurar vem o Espírito Santo visitar vem o Espírito vem o Espírito vem o Espírito vamos aprender agora os acordes na tonalidade de Sol maior então os seguintes acordes são Sol maior que aprendemos no tom de Dó eu gosto de fazer ele assim toca da sexta corda pra baixo Lá menor com sétima toca da quinta corda pra baixo Dó maior tá com esse dedo aqui é só acrescentar isso aqui toca da quinta corda pra baixo Ré maior tradicional aqui Ré maior da quarta corda pra baixo Mi menor tá com esse dedo aqui praticamente quase todos os mesmos acordes na tonalidade de Dó né mas pra aprender alguns a mais da sexta corda pra baixo e aqui agora a gente tem um acorde de pestana que é o Si menor você vai colocar parte desse dedo aqui de lado aqui na segunda casa perto do ferrinho perto do trás e montar o Si menor toca da quinta corda pra baixo tá ah você que tem dificuldade aqui fazer com esses quatro dedos você pode levantar esse aqui você pode fazer assim que é o Si menor com sétima fica até mais bonito tá você pode fazer também ou pode fazer o Si menor o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá crescerá sobre Ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá sua alma me verá teu Espírito renovará e no teu corpo tudo, tudo se fará Tua alma me verá teu Espírito renovará e no teu corpo tudo, tudo se fará chorarás e saltarás te alegria vem Espírito Santo me guiar vem Espírito Santo me guiar restaurar vem Espírito Santo Vento visitar Vento 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 Então é isso aí, aprende do violão, tá? Espero que você tenha gostado. Pratique bem os acordes, decorando. Se você ainda não pediu a cifra no meu WhatsApp, vai lá e pede que eu vou mandar pra você. O número eu deixei aqui no vídeo, você dá uma olhada lá na parte de pedir cifra. E se você também quiser conhecer mais cifra, acompanhar com as cifras, tá passando aqui o balãozinho agora do meu site, que lá eu posto cifra toda semana. Top cifras, vídeos que saem há pouco tempo, pra você acompanhar gratuitamente, tá bom? É só entrar lá no meu site, que vai estar passando aqui o balãozinho, e você acompanha. E também tem o meu mini curso gratuito, pra você começar a tocar nos seus primeiros passos, nos seus primeiros exercícios, seu primeiro ritmo, suas primeiras músicas. Praticamente eu pego na sua mão e acompanho com você. É gratuito, tá aqui, tá o link na descrição, mini curso gratuito. É só você baixar o seu. Então fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.